Boa noite, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a sua vida, graça e paz a todos meus irmãos e irmãs e amigos que me acompanham nesse momento aqui no YouTube na oração da noite, nesse momento já são 18 horas e 30 minutos e estou aqui ao vivo para orar com você e por você, o que Deus vem fazendo aqui nas orações da noite, como também na oração da manhã, na oração do dia 6 horas, na oração da meia-noite é extraordinário, Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem prosperado, Deus tem unido casais, Deus tem desfeito obras malignas, tudo isso tem acontecido aqui porque temos entrado em oração e jejum para que essas orações que fazemos aqui no YouTube possa ter efeito na sua vida aí do outro lado, então gostaria de chamar a sua atenção, você que não faz parte aqui das correntes de oração, você que ainda não ora comigo pela manhã, né, às 6 horas da manhã, às 18 horas e 30 minutos à noite, às 0 hora, na oração dos salmos 91 da madrugada, você está perdendo as bênçãos, olha a sua vida como está, olha a situação que você vive, ah, mas pastor Reinaldo Lima, já participei de várias orações, de várias correntes com bispo, pastores e nada mudou na minha vida, participei de sacrifícios, fiz tanto propósito e nada aconteceu, eu te convido para você provar e aprovar o que Deus está fazendo aqui nas orações, porque aqui nós fazemos prova de fogo, aqui nós oramos com fé, apresentamos o nosso jejum para que Deus possa te curar, quantas pessoas que já foram curadas do câncer aqui, pessoas que já estavam desenganadas pela medicina, pessoas que não andavam mais, pessoas que estavam paralítica, parapérgica, pessoas que andavam somente com muleta, com bastão na cadeira de roda, essas pessoas alcançaram o milagre, eu convido você nessa noite, você é a próxima pessoa que vai contar o seu testemunho, que vai dar o seu depoimento de fé para o Brasil e para o mundo ouvir o que Deus fez aqui através das orações da noite, eu convido você que ainda não é escrito, se inscrever, tem a palavra escrever-se, clica nessa palavra escrever-se, em seguida aciona o sininho e clica na palavra todas, fazendo assim o YouTube vai te notificar, vai te avisar quando eu entrar ao vivo como está acontecendo agora, você que ainda não deixou o seu gostei, deixa o seu joinha positivo, fazendo assim o YouTube entende que vocês estão aprovando o nosso trabalho de oração e nos comentário, por favor, o seu pedido de oração, quando você coloca o seu nome, o nome da sua família, dos amigos, você está exercendo a sua fé, você está acreditando que os nomes que estão nos comentários, Deus está vendo e ouvindo e vai responder com milagre, eu gostaria de chamar a sua atenção agora, para que você pegasse o seu copo com água, pegue o seu copo com água, a sua peça de roupa, porque irei consagrar o Senhor, depois dessa oração do Salmos 91, que irei orar, aclamar em favor da sua vida, você que está debaixo de uma maldição, você que está debaixo de encantos, né, maldições que lançaram sobre a sua vida, feitiços, bruxaria, macumbaria, essa oração da noite, ela vai desfazer todos os males, todos os poderes das trevas, que vinha te acompanhando até o exato momento, que vinha nos seus passos, que vinha impedindo de você ter sucesso, ter vitória, ser feliz no relacionamento, na vida conjugal, na vida amorosa, sentimental, é essa oração da noite, com o poder que essa oração tem, juntamente com o Salmos 91, meu Deus do céu, os demônios vão ter que correr, bater de retirada de dentro da sua casa, quantos demônios que vivem escondidos debaixo de camas, pessoas que quando entram dentro do seu quarto, já não tem mais paz, é ou não é, pessoas que eu vou orar com vocês agora, comenta nos comentários, você vive normal, quando você entra dentro da sua casa, acaba a sua paz, a depressão vem, o pânico, o medo, porque é demônios, são espíritos que estão escondidos aí dentro da sua casa, que estão nos seus passos, é, demônios que já levou pessoas da sua família, e agora quer te levar, armando o laço de morte, armando o laço para jogar você na calçada, nas drogas, no mundo, do crime, na prostituição, perder tudo e ir para a miséria, mas essa oração vai mudar a sua vida, eu gostaria por gentileza que quando acabar essa oração, você convidasse a sua família, compartilhasse com seus amigos, aquelas pessoas que você já sente, olha, aquele meu amigo, aquela minha amiga, aquele meu parente, ele é vítima de obras de macumbaria, essa oração vai salvar a vida dessa pessoa, essa oração vai transformar a vida do seu amigo, daquela mãe que está no hospital, com a criança desenganada, está com câncer, aquela pessoa que está com fase terminal no hospital, envia essa oração para essas pessoas, porque essa oração vai salvar vidas, eu conto com a sua compartilhação, nesse momento eu gostaria que você colocasse a mão sobre a sua enfermidade, onde está o caroço, o câncer, o nódulo, o cisto, a dor, porque quando acabar essa oração, em nome do Senhor Jesus, você já vai escrever nos comentários, eu creio, irmão Reinaldo Lima, a dor foi embora, o caroço, o nódulo, explodiu, estourou o tumor canceroso, coloquei para fora, vomitei para fora, obras de macumbaria, em nome do Senhor Jesus, se você não tem fé, pela minha fé o seu milagre chegou, fecha os seus olhos, isso, fecha os seus olhos, e oramos o Salmo 91, deixa eu orar por você esse Salmo 91, com os seus olhos fechados, porque nessa hora o inferno vai estremecer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste pernanciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra, pisará o leão, a aspa, calcarás o pés, o filho do leão e da serpente, pois que então encaracidamente me amou também e lhe valoei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu responderei, estarei com ele na angústia, livra-luei, glorificarei, dá-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que formasse o homem, que criou o homem a sua imagem e semelhança, o Senhor quem é o autor do corpo humano, é o Senhor quem consegue ver, detectar aquilo meu Deus que os olhos humanos, aquilo Senhor que os aparelhos médicos não conseguem achar, não conseguem detectar nesse corpo, nessa vida, nessa oração da noite meu Deus, eu estou entrando dentro de casas, de lares, eu estou alcançando famílias, pessoas que estão sofrendo, que estão passando por todos os tipos de dificuldades, problemas, enfermidades, pessoas que estão em cima de uma cama agora, pessoas, meu Deus, que estão cancerosas, aidéticas, leprosas, anênimicas, pessoas que estão em cima de uma cama que já não andam mais, já não conseguem mais falar, já não conseguem movimentar nenhum membro do seu corpo, pessoas que já estão travadas em cima de uma cama, pessoas que estão em fase terminal da sua vida, o câncer já tomou conta da garganta, do esôfago, do intestino, do pulmão, do sangue, nos ossos, da pele, na cabeça, nos lábios, na pele, mas essa oração da noite, meu Deus, eu tenho a certeza, e a convicção, que está alcançando vidas, que nesse momento, já tinha desistido de viver, mães que estão chorando pelos seus filhos, pais que estão chorando porque não encontram um emprego, uma porta aberta, não encontra, Senhor, um serviço, porque através desse emprego é que vem a renda para a sustentação da sua casa, do seu lar, da sua família, eu estou orando com pessoas desesperadas, eu estou orando com mães, meu Deus, que perdeu o seu filho para o mundo das drogas, para o mundo do crime, que está viciado em todas as espécies de drogas, sim, Senhor, na bebida, no crack, na maconha, e esses jovens se perderam, outros já nem voltaram mais para casa, perderam o emprego, a família, a esposa, Senhor, perdeu tudo, está no fundo do poço, e essa mãe ora comigo nessa noite, esse pai, essa avó, essa tia, essa irmã, irmão, estão com esse copo com água, Senhor, porque acreditam no poder da oração, sim, meu Deus, nessa noite, eu já começo essa oração debaixo da oração do Salmos 91, consagrando esse copo com água, que quando essa pessoa viciada em drogas, em bebida, beber dessa água, meu pai, essa pessoa irá pegar nojo das drogas, irá pegar nojo das bebidas, de toda aquela porcaria, maldições que vinha colocando em sua boca, drogas, bebida, quando essa pessoa, essa água, que agora é uma água consagrada, toca, Senhor, sobre a água, cada molécula dessa água que seja tocada, invadida e ungida pelo teu poder, quando essa mãe, pai, irmã, tio, sogra, dar a essa pessoa beber dessa água, o milagre aconteça, misteriosamente, milagrosamente, é pelo poder da fé, meu Deus, quantos milagres que o Senhor já fez aqui através das orações, quantos depoimentos e de fé que as pessoas nos enviam, pessoas curadas do câncer, pessoas que estavam em depressão profunda, os remédios controlados não faziam mais efeito, mas essas pessoas participaram da oração, essas pessoas passaram a ouvir a oração e hoje são pessoas libertas, são pessoas curadas, são pessoas transformadas e prosperadas, Senhor, Senhor, entra dentro dessa casa, desse lar, meu Deus, eu desfaço agora que todos os poderes maléficos, que todas as obras da maldições, encanto, bruxaria, feitiçaria, macumbaria, que está sobre essa vida, tudo seja destruído agora, seja desfeito, todos os laços de morte, todas as maldições, amarras, que estavam sobre a vida dessa mulher, desse relacionamento, dessa empresa, desse comércio, que tudo, meu Deus, a partir dessa oração agora seja jogado por terra, Satanás não terá mais poder sobre essa vida, Satanás não terá mais domínio sobre essa casa, porque a partir de agora, o Senhor, quem está assumindo o controle dentro dessa casa, é o Senhor quem está assumindo a rédea da situação, é o Senhor e quem vai conduzir agora esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo agora toda a febre alta que essa criança está sentindo, meu Pai, essa criança que está chorando e por ser tão nova de meses, de ano, não consegue se explicar para os pais e chora, meu Pai, e grita de dor que o milagre aconteça agora, milagrosamente na vida dessa criança, que ao tocar nessa água consagrada, Senhor, o milagre aconteça, essa criança que não consegue dormir, que é perturbada à noite, com insônia, com pesadelos, com vozes, com vulto, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás, abandone esse quarto dessa criança, abandone o quarto dessa mãe, a partir de hoje, dessa noite, você não terá mais poder sobre esse lar, você não terá mais poder sobre essa criança, sobre essa família, sobre essa senhora, abandone esse coração, essa mente, você que coloca desejo de morte na vida dessa mulher, na mente, no coração, você que coloca tristeza, angústia, pânico, medo, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade que o meu Deus me deu, eu te repreendo, eu te expulso, que haja paz, que haja milagres, que haja bonança, que haja paz de espírito, alegria na alma, na vida de todos e de todas que estão orando comigo, essa oração da noite, que ao tocar e beber dessa água, recebam o milagre, que ao tocar nessa roupa, recebam o milagre, que o câncer se exploda agora, que todos os caroços, tumores cancerosos, possam vir explodir agora, Senhor, todos os nódulos, cistos, desapareçam desse corpo, e que o milagre aconteça, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, amém, Senhor Jesus, amém, tome posse do seu milagre, você que orou comigo, busque a sua dor agora, é Jesus quem está falando com você, não duvide, você que estava com dor, procure a dor, você já foi curado, em nome do Senhor Jesus, olha pra cá, olha pra cá, procure a dor, cadê o caroço, cadê o tumor canceroso, o nódulo, o cisto que estava em seu seio, em outras partes do corpo, procura, cadê, você que estava com dor nos braços, não podia fazer movimentos, você que está em cima de uma cama, olha pra cá, é Jesus quem está falando com você, levanta da cama e anda, pega a muleta, levanta pra cima, a muleta, o bastão, você que está aí do lado dessa pessoa paralítica, peça pra essa pessoa levantar da cadeira de roda e andar, você que está do lado dessa pessoa acamada, diga para ela, olha, Jesus está falando agora através do vídeo, na boca do profeta Reinaldo Lima, pra você levantar dessa cama, mande, peça pra essa pessoa levantar da cama, essa pessoa que não se alimentava, não bebia nem sequer mais um copo com água, pega um copo com água e dê essa pessoa beber, prepara um prato de comida, dê pra essa pessoa se alimentar e comer, porque o câncer da garganta já desapareceu, está curada, milagrosamente, Deus curou vidas aqui nessa noite, o Espírito de Deus invadiu casas, lares, milagres extraordinários, bênçãos, curas, foram alcançadas na vida dessas pessoas, amém? Você que orou comigo, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, envia essa oração para outras pessoas, e volte a orar comigo meia-noite agora, na oração do Salmos 91 da madrugada, e volta amanhã na oração do dia 6 horas da manhã, que Deus vos abençoe. 6 horas da manhã. 7 horas da manhã. Obrigado.